Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, depois de dezenas, não, centenas, não, milhares de pedidos, enfim, faremos um teste completíssimo com o novo GWM, ou Great Wall Motors, ou grande mulher é motores. Raval H6, sim, esta é a tradução. E aqui na versão híbrido em série, ou Hav, Hybrid Electric Vehicle, sem o plug-in, mas com um motorzinho elétrico ajudando a sair da inércia e em outros momentinhos também. Aqui você vai ficar sabendo por que o valor já subiu, subiu um pouquinho, e por que ele ganhou outras duas versões e perdeu algumas coisas que a gente tinha lá dentro, como o interior mais claro. Vamos entender o motivo disso. Aqui eu vou te contar o quanto ele subiu de preço, como ele anda, o quanto ele bebe, e se ele é melhor do que os rivais, como, por exemplo, Toyota Corolla Cross Hybrid, na versão topo de linha, que custa quase o mesmo dele. E também Volkswagen Tals Highline, que custa um pouquinho a menos do que ele. E Jeep Compass na versão Limited, que custa um pouquinho menos do que ele. E na versão S, que custa bem mais. Tá preparado? Se ajeita na cadeira, que depois da vinheta tem. Roda aí, Chun-Li Yao Ming Xi Jinping Delarco. Aproveita que esses heróis chineses já já acabarão, porque este carro provavelmente deve ser feito no Brasil. E aí mudaremos os heróis, tal. Vai, Zé Carioca Delarco, vai. Chavinho. Vai. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber e precisa saber sobre o GWM Haval H6 Heavy, ou Hybrid Electric Vehicle, eu venho aqui para agradecer todo o reconhecimento de vocês. Afinal, ser reconhecido pelo meu trabalho é um grande motivador para continuar a me aprimorar. E sabe onde mais o reconhecimento é fundamental? Dentro aí da sua empresa. E para reconhecer de verdade aquele colaborador engajado, nada melhor que premiar com TCHP, a pioneira em soluções de pagamentos que está há mais de 40 anos no mercado, promovendo mais engajamento e lucros para o seu negócio se manter sempre acelerado. Assim como eu me sinto motivado pelo feedback de vocês, com comentários, likes e visualizações, empresas que reconhecem e premiam seus colaboradores conseguem manter a produtividade e os lucros em crescimento constante. E tem mais. Com a reforma trabalhista de 2017, a sua empresa pode ficar tranquila na hora de premiar. A TCHP opera 100% de acordo com a legislação e você economiza ainda até 49% em tributos. Ou seja, premiar é só vantagem. E as soluções são diversas. Está faltando ônibus para a equipe bater metas? O pessoal está exagerando nas faltas? Você precisa se livrar daquele estoque parado há um tempão? A TCHP tem a solução. E eu já vou lançar uma dica braba aqui. O Natal está chegando final de ano com fraternizações e nove na maneira de reconhecer e premiar seus colaboradores com a TCHP. Sexta de Natal é coisa do passado. Dê mais liberdade de escolha a quem constrói diretamente o seu negócio. Cartões presentes, gift cards, plataforma de pontos, produtos e até mesmo experiências inesquecíveis estão ao seu alcance para premiar o seu colaborador. A TCHP oferece todas essas soluções. Afinal, colaborador motivado é colaborador produtivo e negócio decolando. E você ainda não está convencido do porquê premiar? Saiba que você só paga depois da meta ser alcançada. Ou seja, premiar não gera nenhum ônus para a sua empresa. Só lucros. Gostou? Acesse o site da TCHP aqui na descrição do vídeo ou clique no QR Code aqui embaixo e venha ser líder do seu segmento. Com benefícios, cartões de premiação e a melhor plataforma de pontos do Brasil. O sucesso da sua empresa começa com a TCHP. Agora, vamos dar uma olhadinha ali na frente. Tem coisas nesse carro que eu acho que eu já vi em outros. Entre as diversas apostas que a GWM fez, uma marca que surgiu em 1984, época em que mistura no prato dos chineses era apenas um gafanhoto um pouco maior que o palmo da minha mão, foi o design. Sim. Mas vale lembrar ainda que eles começaram a fazer carros só em 1993. E o governo chinês disse você não tem permissão para isso. É. Em 2000, eles voltaram depois de alguns acertos e aparamento de arestas com o governo da época. E em 2011, foi a primeira empresa a se tornar pública. Teve gente que retratou que lá na GWM você tinha até treinamento militar, porque os chineses estão sempre prontos para conquistar o mundo. E a gente só foi saber disso agora. Eles já sabiam faz tempo. Apesar de que, já no longínquo 2012, eu estive na China e ao retratar com a minha pequena Canon, trabalhadores de um mercadão dormindo em cima de repolhos, fui advertido com um pouco mais de rispidez por 30 ou 40 garotos com uniformes militares que estavam dentro do mercado. Como eles não conheciam muito bem daquela máquina, fingi que apaguei as fotos e as trouxe para o Brasil. Se eu achar, o Delarco põe aí. Eu devo ter ainda. Pois bem, eles investiram no design, como eu bem te disse. Mas poderíamos ter feito algo um pouco mais... identitário do que estes detalhes que nós já vimos no novo Peugeot 3008. Ou será que foi a Peugeot que copiou? Porque este carro foi lançado no salão de Chengdu em 2020, do jeitinho que está aqui. E se você for um esperto, um sagaz procurador da internet, já sabe que tem uma geração nova dele a caminho. Não sabemos se vai ser um Raval H8. Não sabemos. Porque ele tem mais entre-eixos e mais comprimento e um design bem mais ousado. Pode ser que tenhamos os dois aqui. Este funcionando como um Raval de entrada e o H8 funcionando como topo de linha. Os faróis são diferentes, mas vamos nos concentrar aqui. Eu já mostrei para você que aqui tudo com detalhezinho que parece um diamante. Vários diamantinhos por aqui quando o sol bate. E não tem escrito GWM, porque a GWM é a mãe das marcas. Sim, como se fosse um grupo. E este aqui pertence ao grupo Raval. Os faróis são de full LED, obviamente com acendimento automático e esse formato de joia que dá uma sofisticação. Aliás, chineses são muitos por isso conseguem ter aquela atenção especial aos detalhes. E é isso que acontece aqui. Além de ser todo cravejado e com bons vincos aqui, boas sombras na frente, ainda que por dentro eles fazem um trabalho que parece que jogaram purpurina dentro do faró. Muito bonito, viu? E aqui também conseguem esconder bem este sensor que vai fazer às vezes dar a condução semiautônoma, por assim dizer. Bem bonito. E esse farol chama LED Premium Vision. Mas o que mais impressiona nesse carro nem está aqui nessa frenterona que conquistou muita gente. Está ali na lateral. No tamanho. É, já vou te falar do preço. Vem cá. Isso porque esta imagem lateral explica muita coisa. Você chegava na concessionária e por 209.990 olhava um carro que é nada mais, nada menos do que 28 centímetros maior do que um Compass. Ah, mas o Taos é maior. Esse aqui é 22 centímetros maior que o Taos e que o Corolla Cross. E quando você olha o Stence lateral percebe que ele é de uma categoria superior. Porque tem 2,73 de entre eles. O Compass tem 2,63. O Corolla Cross tem 2,64. E o Taos tem 2,68. Ou seja, 10, 9 e 5 centímetros de vantagem. E olhando aqui para frente esse balanço dianteiro me parece bem melhor. Sim, é o melhor ângulo de entrada de todos os quatro. É, mas não é só isso. Ele é bem desenhado. Sombras bacanas e cuidado com os detalhes. Preto brilhante aqui. Preto brilhante embaixo. Com o que faz com o quê? Ele parece que é até mais alto do que realmente é. E de série, rodas de aro 19 pintadas de preto sem cobrar nenhum real a mais por isso. Aliás, o contrário. O básico já vem com rodas pintadas na cor preta. De aro 19. Ah, mas João, ele não tem tração nas quatro. Corolla Cross Taos e Compass S ou Limited também não tem, querido. E aqui a bateria tem 1,7 kWh em vez de 1,3 kWh que a gente vê no Corolla Cross. Daqui a pouco a gente vai falar de motor. Mas tem uma outra coisa que além da beleza do desenho, da atenção aos detalhes e do teto solar que custa 10 mil a mais convenceu as pessoas de que este sim seria o novo carro da família. Sempre lembrando que agora ele custa 214.990 sem teto e 224.990 com teto. Guarde estes valores que no final faremos uma comparação com os concorrentes. Este aqui tem teto, tá? E agora chama a versão Premium. Hum, hum. Pra que esses nomes inglês? Por que é bonito falar assim como é bonito falar de Insider? Sim, hoje está um frio de renganhar o Cusco, mas nem por isso eu deixo de usar a minha Insider que mantém e regula a minha temperatura corporal. Eu posso colocar ela tirada do varal sem precisar passar e ela se adequa ao meu corpo como se fosse a minha segunda pele. Sim, a Insider tem a tecnologia mais avançada em produtos têxteis que você pode comprar no Brasil e tem a praticidade que uma pessoa que grava 930 vídeos por ano precisa e merece. Sim, e não é só essa t-shirt bonitinha aqui não. Tem também manga longa, tem também gola V, tem bermuda que não molha, tem underwear, tem também blusas de frio, enfim, tem de tudo e você pode conferir no link que está aqui na descrição do vídeo. E aqui neste cantinho do vídeo você vê o cupom de desconto aqui do nosso canal. Não perca a chance de ter a roupa mais tecnológica que você pode comprar no Brasil. É Insider Store. Segue também lá no Instagram arroba Insider Store para conhecer ainda mais dessa tecnologia e dessa marca de roupas que você não pode deixar de ter se você privilegia conforto, praticidade e muita tecnologia. Falando nisso, vem cá ver um negocinho, vem. Sim, você está olhando para o Ciclope. Como vê nos Porsche, como vê também no BYD, como vê também em diversos e diversos e diversos modelos que unem as duas lanternas por um filete de LED aqui. Tudo bem, eu também acho que tem muita informação aqui, Raval, GWM, H6, Heavy, mas nesse comecinho tem que explicar o que é direitinho, se não a gente acaba confundindo os modelos. Aqui debaixo temos também uma espécie de... O que é isso aqui? O que é isso, hein? Isso é um rastelo. Extrator de ar, não é? Mas deu uma aparência diferentona, né? Aqui temos também câmera de ré, sempre lembrando que ele da categoria é o único que tem câmeras 360 e também mais atenção aos detalhes com o Black Piano aqui e Black Piano aqui por baixo do aerofólio. Aqui você também pode abrir por aproximação, mas como eu quero que o vídeo seja um pouquinho mais dinâmico, pode ser que eu erre e eu quero que você veja rapidamente como é grande este porta-malas. Nada mais, nada menos do que 560 litros. Vamos fazer conta? Vamos fazer conta. Eu não sou muito bom nisso, mas o Compass com 410 tem 150 litros a menos. O Taos com 498 tem 62 a menos. E o Corolla Cross com 440 tem 120 a menos. Acertei todas, hein? Ganhei. O moto e a rádio. O motor rádio. Bom, aqui não temos estepe. Oh, meu Deus! Esta pode ser a verdadeira flecha no calcanhar de Aquiles. Por quê? Todos os outros têm estepe. Mesmo que seja daquele de uso temporário. Aqui de baixo você vai ter a bateria, a bateria 12 volts, obviamente, a bateria híbrida que ajuda o sistema a virar híbrido e os conectores. E aqui só um kitzinho de reparo. Ah! não foi fácil rodar 500 quilômetros com este carro. Na verdade, os primeiros 350 foi tudo bem. Os outros foram entre o primeiro e o dia dos pais. E aí, minha mulher colocou um pepino em conserva aqui, daqueles que faz em casa. Pega aquele pepino, corta bem fininho, vários, uma colher de açúcar, uma de sal, vinagre, pá cacete e deixa de molho. E fica uma delícia. Fica tipo um picles bem feito, não igual aquele do Mac. O que aconteceu? Sobrou um pouco. Colocamos numa sacola, saí da casa da sogra, tombou. Eu estou quase chamando de Raval Vinagrete. Está um cheiro lascado. Pessoal da GWM, me desculpe, acidentes acontecem. Eu já tentei limpar bastante aí, sem macular esta parte. e sem correr o risco de empenar esta parte aqui de baixo. Mas é melhor deixar na mão dos especialistas que vocês têm aí. Reitero minhas desculpas. Bom, aqui temos uma cortininha. Eu não gosto muito. Porque o vento faz um barulhinho, mas você não tem que ficar andando com o vidro aberto também. Né, querido? Mas o espaço é realmente avassalador. E na mesma faixa de preço dos outros. Não vai ter porta-malas maior. eu estou ficando com um pouco de frio novamente. E antes de chegarmos ali até o motor, eu sei que a conversa vai ficar quente. Vou voltar a colocar a minha jaquetinha. Meio a minha meio elinho. Se é o governo, sou contra. Bem, eu esqueci de dizer para os fanáticos por técnica que o ângulo de saída é de 28,1 graus e este sim não é o melhor entre todos os concorrentes. há disco de freio tanto na traseira quanto na dianteira. E há outras coisas aqui que nós não estávamos acostumados a ver. E não estou nem falando desta manta acústica maravilhosa e da varetinha no capô. Nem disso a parte aqui de dentro estar com tinta fosca. É o jeito que eles somam as potências. Sim, o motor elétrico tem 136 cavalos e 25 quilograma força metro de torque com bateria de 1.6 ou 1.7 agora 1.66 enfim, entre 1.6 e 1.7 acho que é 1.6 no começo eu falei 1.7 às vezes eu erro é raro mas acontece muito e nada mais nada menos do que 25 de torque 136 e 25 de torque. o motor aqui que estamos vendo a combustão tem 1.5 litro injeção direta e tem 171 cavalos e 29 quilograma força metro de torque o que é o mais normal? Fazer um torque combinado e uma potência combinada às vezes a potência é até unida sendo assim aqui teríamos nada mais nada menos do que 307 cavalos mas não eles divulgam 243 cavalos justamente porque a potência máxima do motor 1.5 não chega ao mesmo tempo que a potência máxima do motor elétrico isso deveria acontecer também com o torque mas não segundo a GWM eles somaram esses dois torques 25 mais 29 que dá 54 kgfm de torque meu Deus esse é quase o torque de um XC60 não XC60 são 66,3 mas enfim é o torque de um Mustang não Mustang também são 60 e alguns o que tem 54 kgfm de torque um Amarok tem 56 é bom de toda forma eu não sinto 54 kgfm de torque quando acelero é uma frase um pouco perigosa esta de sentir o torque mas é a realidade de toda forma fomos para a pista fazer os nossos transmissões ele com 1700 kgfm um câmbio de uma embreagem e duas marchas que funciona apenas quando já se está com a velocidade desenvolvida para tirar da inércia é só esse motor elétrico fez de 0 a 100 segundo o meu equipamento Vivox em 8.3 segundos não foi mal não foi mais rápido do que Corolla Cross que leva em média de uma semana e meia brincadeira 12.6 segundos se não estiver enganado na versão com motor híbrido compas e tal que fazem aí na casa dos 9 segundos alto para 10 segundos ele é maior ele tem mais entre-eixos ele tem mais equipamentos já vamos falar disso ele tem mais porta-malas e ele anda mais e para beber bom eu consegui em ciclo urbano lembrando que é sempre a gasolina 13.6 km por litro e na estrada decepcionantes 11.1 sim carros híbridos vão melhor na cidade do que na estrada porque usam mais o motor elétrico quando precisa sair da inércia e também o motor elétrico as baterias são carregadas de maneira mais consecutiva porque você freia mais e também regenera mais essa carga é mais 11.1 13 e pouco não se eu não me engano o Corolla faz 20 de toda forma com um tanque de 60 litros e esta quilometragem por litro na cidade eu rodaria nada mais nada menos do que 813 quilômetros com apenas um tanque e para rodar 813 quilômetros te falar taxista bom leva 3 dias vamos dar uma olhadinha como é que é o espaço interno porque com este entre-eixos certamente não vai ter pra ninguém é uma joia vem rapaz olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui como você bem sabe eu sou um animal de grande porte mais de 1,90 incontáveis quilos e este banco está posicionado para que eu dirija e como eu estou aqui não que eu esteja me sentindo assim como um militar negociando Rolex na Pensilvânia mas desconfortável eu não estou ah não estou rapaz até que enfim respeitar os animais de grande porte neste segmento até 230 mil reais só que a portinha aqui tem ele se grita pega ladrão não fica um meu irmão se grita pega ladrão não fica um muito bom falando em ladrão ele não rouba espaço mesmo tendo um conjunto de bateria assim como você bem viu são ali atrás não estão no assoalho em breve pegaremos o H6 plug-in hybrid e mostraremos algumas diferenças que há neste quesito ou no tamanho do porta-malas ou no assoalho onde você arrisca que estão as baterias daquele que tem baterias maiores hein 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 que também é um híbrido mas ele tem 393 cavalos e 77 de torque meu Deus vamos ver quanto ele vai andar tem um vídeo dele aqui no canal também que eu andei lá em Interlagos não deixe de perder brincadeira não deixe de assistir aqui saídinhas para quem viaja atrás obviamente e duas tomadinhas USB-A pô cadê o cabo C cara eu sou um cara é ele ali peraí vou pegar não é possível pô tem que ter o cabo C não não é possível eu sou um cara ó cabo C tá sempre aqui ó tem que ter cabo C esse cacóforo não pegou mal hein cabo C tá sempre aqui é você entendeu né bom temos também PQPzinho alças de segurança e luzinha de LED aqui para leitura aqui eu gostei do acabamento da porta apesar de ser o plasticão do pagode você tem diversas informações aqui né é um desafio para o color and trim deixar isso atrativo aí você coloca um metalzinho aqui um plástico metalizado um detalhezinho aqui aí você muda a textura do plástico para não ficar igual esse esse aqui é plástico de cadeira de escola esse aqui já é outro corinho aqui black piano aqui um detalhezinho cromado aqui e no visu geral fica bom não fica ruim não cara que animal hein nossa senhora muito bom bom temos também descanso de braço com dois apoia-cópicos e uma travinha diferente do corolla se eu não estiver enganado cinto de três pontos para todos e duas dois passos para duas cadeirinhas com isofite você que está procurando um carro nessa faixa e precisa por duas cadeirinhas atrás este carro é o mais espaçoso entre corolla cross entre taus e entre compas as duas cadeirinhas aqui caberão e se marcar a babá vai aqui no meio também que que beleza vamos abrir o tetão e vamos dar uma olhadinha lá na frente vem comigo opa já estão aí né e a posição de dirigir aqui é boa ligamos no song no noise só o modo tufão aqui do ar-condicionado vamos deixar um pouquinho menos cara que bom hein que bom é quando a pessoa entra aqui ela se impressiona um pouco eu não gosto muito desse painelzinho de telinha pequena aqui mas entendo que ele cabe certinho no tamanho do volante e esse volante me lembra muito dos Range Rover Evoque da geração anterior não sei porquê não sei se imitar não sei se se inspiraram mas me lembra muito inclusive esse miolinho mais pra dentro dentro e o volante um pouco mais pra fora volante grande enfim na BYD essa tela aqui é maior né e ela gira mas não dá pra comparar esse carro com nenhum outro BYD porque o song custa 270 e o E1 que é o elétrico também custa 270 e esse carro aqui é de entrada pelo menos 55 mil mais barato quando a gente pegar o H6 PHEV ou Plug-in Hybrid veremos tetão ó ó abriu aí não tem um toque só? não é? não vai um toque só? não vai né? não consegue né? fechar aqui isso aqui esse tipo pequeno prazer da sua vida tem gente que tem prazer em ter o teto solar pegar uma insolação talvez não queira furar ó o teto e é gigante hein mano caralho cabe a loreza deitada aqui vai adorar andar nesse teto é tem gente que considera isso um pequeno prazer tanto que eles fizeram isso né as versões H6 SUV tanto na deixa eu confirmar isso eles fizeram isso fizeram versões novas ó o Zeca me mandou aqui grande Zeca Chaves muito obrigado pela moral de sempre aqui ó H6 Hybrid que é esse né o HEV 23 24 tem uma versão premium que é a com o teto assim como o H6 PHEV o Plug-in Hybrid que é 269 sem teto e 279 com o teto e o outro é 214 e 224 com o teto esse aqui né e o H6 GT esse é 315 que é o PHEV também igual ao SUV PHEV é 315 e já vem com o teto o grande lance aqui é porque quem vai blindar não quer teto e também pra você não criar incongruências na tabela FIP então você faz um premium pra não ter esse problema o cara já sabe que a versão premium quando foi comprada custava 10 mil a mais outra coisa que eles erradicaram foi o interior claro eu acho que era no H6 PHEV que tinha opção de bancos de couro claro muito também porque no veículo usado eles não gostam muito porque ele fica meio encardidão né quem trabalha com carro usado sabe disso ou é preto ou é caramelo caramelo não ou é terracota um amigo meu um amigo não né um conhecido me perguntou que cor que eram os marrom dos bancos tal marrom bagalhoca ele merece ele é meio trouxa vamos lá aqui sim temos o soft touch pra você que gosta de ir sentado aqui aqui saídinha de som tá vendo mais uma vez muitos elementos muitos elementos parece um couro aqui costurado aqui o metal aqui o couro igual do banco aqui aquele plastiquinho aqui black piano e aqui um detalhezinho furadinho igual daqui tudo conversando o painel também é bem linear ó aumenta a largura do carro você fazer uma grade meio fininha né o Golf tem isso né o Golf não é um carro muito largo mas com a grade fininha assim ele meio que fica meio horizontalizado né é isso que eles tentam fazer aqui também mas esse carro é bem largo aqui também ó um acabamentinho um corinho costurado que eu falei lá fora atenção aos detalhes o volante achei mais simples e acho que poderia ser também tudo incorporado aqui não ter essa chavinha de seta aqui os Peugeot e os Renault ali você aumenta ou diminui a altura os faróis são inteligentes também conforme você vai andando mais rápido ele vai aumentando a altura aqui pra você desligar o ESP abrir o porta-malas e o Hill Holder Control aqui bem simplão esse aqui não tem nada não dá pra você mudar os modos ele tem modos de condução sim já vou mostrar mas aqui bem simplão só o que tá fazendo aqui a chave do ID4 é isso? ID4 em breve nesse canalzinho cinza ou como diria André Surac e D4 dois porta-copos tem que ter pedágio que eu tirar aqui de controle moeda uma bateria de GoPro já tá tudo aqui né e aqui tem um espaço do tamanho de um sarcófago e aqui o carregador de celular por indução jogar o lixo aqui do lado daqui a pouco a gente acha uma lixeira bom aqui você comanda o ar-condicionado isso dá um probleminha porque tudo bem você pode comandar aqui dar o on-off e ligar mas na hora de mexer se você tiver com o Android alto ele vai mudar a tela e vai deixar nessa tela aqui e independente se você tiver com o mapa se não tiver não interessa ele vai por essa tela aí se você já regulou aí você peraí volta aqui aí você fecha aqui entendeu aqui os apps de configurações do carro aqui ó gerenciamento de energia que não tá acontecendo nada tá só na bateria quando a bateria chega a certo ponto o motor liga e começa a mandar tendência de consumo e energia como é que foi nos últimos quilômetros dicas de condução tudo muito bem traduzido tá difícil você encontrar geralmente eles metem no português de Portugal e o português do Brasil que é o mais falado do mundo dane-se aqui não aqui eles fizeram um trabalho muito bacana de traduzir para o nosso português não tem guarda-redes não tem essas coisas esses termos porque teria guarda-redes aqui ó configurações do veículo vamos lá volta isso aqui ó isso modo alargamento ele já ligou o motor assistente de torque dinâmico de direção beleza modo de assistência de direção sempre no modo esportivo desportivo comandos de voz mais usados abrir teto solar fechar teto solar quero abrir teto solar quero teto solar fechado vamos ver se funciona em GWM não é igual a Mercedes né ouço abrir teto solar abrindo teto solar fechar teto solar resistir fechar teto solar fechando teto solar aprendeu Mercedes como é que faz puta quem diria cara um carro chinês ia me deixar menos maluco do que deixar um carro do que deixa um carro alemão e nos vídeos eles falam você não sabe falar com ela olha aí que fácil já me acalmei interior head up display ativa ou desativa tá ali eu não sei se daí consegue ver aqui ó projeção em azul usar volante para ajustar aqui você ajusta o HUD carregamento sem fio sempre ligado e está carregando como mostra aqui exterior travamento de portas travamento automático sensor de abertura do porta-maras que ele destravar ao desligar espelho retrovisor e limpador dianteiro rápido, normal ou lento luzes temporizador lá fora luz de cortesia o follow me quando você desliga o carro ainda fica uns 30 segundos um minuto, um minuto e meio função de encontrar veículo aviso sonoro aviso luminoso aviso luminoso e sonoro outra coisa interessante temos aqui ó um botãozinho SOS caso você sofra algum acidente ligou aqui como o carro tem 4G nativo ele já vai encontrar você quer dizer vai mandar sua localização depois do acidente se você clicar neste botãozinho e aqui também você liga ou desliga o airbag do passageiro pode desligar como é que desliga? aqui é porque está ligado se não tem ninguém vamos achar aqui condução normal, eco, esportivo e neve nenhum outro concorrente acho que tem Dynamic Mode 4 acho que o Tauce tem 3 é isso? nível de regeneração de energia você pode fazer igual faz num carro elétrico normal ou baixo One Paddle Mode esse modo ligado avisa aqui o que é desaceleração ficar maior modo reboque modo alargamento alerta de fadiga e modo de assistência de direção manobra assistente de estacionamento frontal freio de emergência de baixa velocidade assistente de produção lateral isso aqui é meio meio irritadiço toda hora meio desesperadão e câmera 360 desligamento da câmera quando você chegar a 30 por hora ela começa a funcionar você pode parar de funcionar a 15 ou a 30 por hora vou deixar a 15 aqui que ela sempre entra o tempo todo e vamos ativar a câmera 360 para você ver olha o carro aqui bem legal mais rápido do que os dos carros a Sherry esse jeitinho que ele mostra aqui o hardware bacana bem dos bons auto reverse e é isso direção inteligente detecção de pedestres e ciclistas e detecção de colisão assistente lateral assistente de faixa eleitor de sinais de trânsito o carro tem tudo meu amigo o carro tem tudo inclusive o retrovisor eletrocrômico que não encontramos no BYD Sound finalizaram isso né bom numa análise geral ele não é tão sofisticado quanto um BYD mas ruim não tá agora vamos andar que é a parte que mais me interessa sempre vem comigo tem uma coisinha aqui que me irritou e foi só uma como é que eu vou explicar isso ah tem uma subida de serra para te mostrar vamos lá bom já estamos aqui com o nosso cintinho que este sim salva vidas lembrando que tem um detalhezinho aqui um ganchinho para você pendurar alguma coisa não sei o que vai ser bom vamos lá não gosto já falei não gosto desse câmbio com a rodaninha aqui mas é um câmbio de duas marchas de é um semi-autônomo um automatizado de duas marchas e nesta parte que a gente vai começar andando aqui começar pela cidade ele não exerce nenhuma influência porque não está movimentando só movimenta quando está o motor a combustão eu quero pegar esse trecho de cidade justamente para que você entenda que é um carro bem à moda chinesa com um pouquinho de germanicidade por assim dizer geralmente quando você passa meio rápido numa lombada e também quando você tem uma diferença muito grande de solo valetas se você pegar trechos de buracos um pouco mais profundos ou até depressões na pista ele vai te devolver com uma um tuc-tuc uma pancada um pouco mais seca e com rodas diário 19 não dá para você imaginar que você não vai ouvir uma coisa ou outra obviamente muita gente fala ah João mas você só pega o carro novo tem que ver daqui 10, 20, 30 mil quilômetros é óbvio a experiência do dono é muito melhor do que a minha mas eu estou aqui para fazer um auxílio de compra dos carros que são novos com o passar do tempo quando eu tiver dois, três, quatro cinco anos de GWM a gente vai poder falar pô, esses carros com o tempo não vão bem essa pancadinha seca me assusta um pouco não acho que é que é uma coisa que deveria acontecer mas também acontece por exemplo no Volkswagen Taos obrigado senhor e em suma de resto ele é bem confortável aqui os pneus estão calibrados com 35 libras veio calibrado assim para mim e não que seja desconfortável que me sinta num Q8 que é um carro mais durinho mas você sente muita coisa do que acontece lá fora essa é a parte dele que ele chama de a vida de felicidade quando você está com bastante carga elétrica e o motor a combustão entra geralmente um pouco mais de metade do acelerador ou acima dos 60 km por hora aqui você entende o que são esses 54 kg a força média que eles falam que tem aqui está claro não é uma pancada de uma vez mas você entende que o torque de novo aquela frase perigosa o torque está empurrando o tempo todo isso é gostoso para quem quer um pouquinho mais de esportividade e nem esperava encontrar isso aqui esportividade em um carro desse é como você querer encontrar gordura em uma melancia ninguém quer isso não é mesmo em cidade realmente ele é mais menos boring sabe tudo bem você tem o Compass que tem boa potência 185 27 de torque o Taus tem 150 e 25 de torque o câmbio ajuda bem a ele ser legalzoso assim de primeira segunda e terceira marcha o Corolla Cross não aí até 50 por hora depois é um desespero total só 122 cavalos eu nem lembro o torque acho que é 19 é é muito pouco para um carro daquele tamanho daquele peso e aqui você consegue ser mais ágil é um carro legal é um carro rápido não parece que tem 1700 700 quilos aqui não parece que ele tem 28 centímetros a mais do que um Compass posição dirigir é boa o volante poderia vir um pouquinho mais achei esse ajuste de profundidade um pouco raso mas não é nada que eu falha eu não consegui encontrar minha posição não banco elétrico para o motorista banco elétrico para o passageiro ah tem uma coisa que eu não gostei aqui também esses bancos tem essa pressão que você sente não sei se isso é o substituto daquelas bolinhas que os orientais põem no banco tá ligado não sei mas toda hora você está sentindo isso aí nas costas não é muito agradável ficar sentindo toda hora alguma coisa nas costas nesse aqui dá um trechinho que você consegue desenvolver um pouquinho mais de velocidade até para você entender o ruído essa isso aqui é o ideal para ele pancadinha de 40 a 100 com a parte da bateria funcionando e a primeira marcha da parte a combustão engatada ó engatou a segunda agora olha o quanto desenvolve tá louco isso aqui é é o melhor dos mundos ele é mais rápido que qualquer concorrente nessa faixa de preço você não vai encontrar nenhum com outro carro que vai te entregar esse nível de desempenho mas quando eu estou andando assim e usando bastante da parte a combustão o consumo vai pro cacete esse trechinho que a gente pegou de cidade ali passando lombada dando umas aceleradinhas um pouco mais espetadas tal o consumo que aparece aqui pra mim é de 6.3 obviamente a hora que eu voltar a andar como um cidadão pagador de impostos e gente de bem esse consumo vai melhorar porque aí a parte elétrica atua mais eu consigo regenerar mais ela eu não gasto tudo dela numa pisada e o motor a combustão não entra tanto mas em modo digamos um pouco mais soviético o consumo não é lá aquelas coisas tanto que você vê que nas médias mesmo sendo um híbrido em série ele consome muito mais do que por exemplo o nosso glorioso Corolla Cross mas tem um momento aqui deste carro que me deixou bem irritado nos 350 km desses 500 que eu rodei só em estrada eu só vou conseguir te mostrar subindo a serra então eu fecho as cortinas aqui e já abro assim que eu estiver no pé da serra segura aí a direção a direção é meio mole tá bom não é não é um carro esportivo bom que você pode mudar os modos aqui vai 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 bom já estou aqui no pé da serra com a bateria quase cheia e vamos mostrar como é o desempenho desta máquina formidável vamos lá já entrou os dois motores vamos passar essa lombadinha aqui mais devagarinho conforto já cantou o pneuzinho porque o torque do elétrico veio e agora vamos usando tudo hein vou falar pra você nossa é um carro rápido vai desentupir o meu ouvido mas eu quero te mostrar porque dá pra ir num ritmo um pouquinho mais rápido aqui não fosse o glorioso motoqueiro que está indo levar o remédio para a gloriosa sogra e o corcinha classique que também não está ali muito afim de ir um pouquinho mais rápido vamos ultrapassá-lo aqui nesta curva aí quer ver ele não é um carro molão chinês esse barulho que você está ouvindo lá no fundo é o meu tripé rodando de um lado para o outro essas coisas que me irritam um pouco o torque elétrico junto com a combustão o torque elétrico vem e aí a combustão não está no mesmo então ele dá tipo um pico de energia agora aqui esse é o ponto bateria acabando eu estou a 100 por hora aqui vai é uma estrada de 80 estou a 100 todo mundo já passou por isso passou um pouquinho do limite para fazer uma ultrapassagem ainda tem uma parte elétrica aqui ele está conseguindo me dar um torque mas chega um momento que ele fala eu não posso ficar sem a parte elétrica não negão dá uma segurada aí e aqui não ganha mais velocidade 93 99 100 não passa de 100 sabe por quê? porque sem a parte elétrica a parte a combustão só com esse câmbio de duas marchas não desenvolve igual o conjunto todo e é o que acontece quando você está na estrada está subindo uma serra maior do que essa e você precisa ultrapassar ou você quer ultrapassar você não consegue ou você consegue mas adura as penas aqui a parte elétrica voltou um pouquinho morreu parou não ainda tem agora ele está desenvolvendo 115 116 beleza ainda temos parte elétrica freamos ali e tal mas tem um gap ali entre a parte que ele começa a segurar a energia das baterias e o motor a combustão tem que tanto te dar tração nas rodas dianteiras quanto te dá a carga ele também usa o motor para regenerar as baterias então ele se divide nisso e nesse ponto a convivência fica ruim é exatamente agora ele não ganha mais velocidade é difícil passar de 110 120 então nessa viagem que eu fiz havia uns trechos que a gente estava num trecho sinuoso de estrada e você vai acelerando um pouco mais ou um trecho com muita subida e o que acontecia eu tinha hora que não tinha força para ultrapassar outros carros é um momento muito extremo é óbvio ninguém está falando que o carro ele não ultrapassa não é isso mas é um momento muito extremo e depois de você passar esse momento você está num momento de uma situação de descida você percebe nitidamente que o motor começa a fazer um pouco mais de ruído porque ele que meio fala assim meu vou ter que trabalhar agora mais não tem a gente não tem um contagiros aqui nesse painel né aliás quando a gente pegar o o H6 P-Heavy eu vou fazer um simpósio melhor desse painel aqui mas você percebe que ele está numa rotação mais alta do que você está acelerando justamente porque ele fala meu esse cara está usando muita bateria eu tenho que trabalhar para deixar a bateria sempre da metade para cima porque está acabando direto ele está pisando demais olha aqui como fica fraco e é esse momento que está acontecendo aqui o motor o ponto 5 turbo está me ajudando a regenerar a bateria e está me dando a força ou menos força para movimentar as rodas da frente e aí que a convivência fica chata fica estranha acontece isso também no Corolla no Corolla no Corolla no Corolla sedã mas não é nessa frequência muito porque lá a diferença entre o combustão e elétrico não deixa o carro assim muito melhor aqui deixa o elétrico deixa o carro muito esperto junto com a combustão e quando o combustão tem que carregar o elétrico ele peca na hora de tracionar as rodas da frente te dá um desempenho mínimo a contento muito porque 171 cavalos e 29 de torque não é pouco mesmo com um carro de 1700 quilos é este o único senão que encontrei nesta convivência de 500 quilômetros mas esse carro tem outros atrativos além de toda essa tecnologia saída de faixa câmera 360 alerta de frenagem é monitor de ponto cego que fica mostrando aqui num painel no painel 3D aqui ó ele fica mostrando onde é que estão os carros ele mostra que carro está virando para a direita que carro está para a esquerda o que tem de carro parado o que tem de pedestre que pode atravessar o que tem de bicicleta é do cacete é quase um game mas ele tem outros atrativos para mostrar que é tem muita gente dizendo que ele está comprando mercado com esse preço com esse tanto de coisa mas eu vou te contar ainda mais coisas que ele tem para convencer você a entrar na GWM e não ir para as mais tradicionais será que consegue convencer e amolecer este seu coraçãozinho anticomunista hum hum vamos ver venha pois é meu caro amigo youtuber espectador não é novidade para ninguém que eu sempre digo que entre as newcomers chinesas a que mais está de olho e esperta e atenta ao que o brasileiro realmente quer é a GWM é um carro maior mais equipado mais tecnológico e mais confortável do que todos os seus concorrentes de mesmo preço por 214 mil você compraria um Taos Highline? eu não você compraria um Compass Limited por 213 mil? eu não e um Corolla Cross Hybrid por 208 mil? eu também não mas tem que lembrar que com o teto vale quer dizer custa 224 mil e ainda assim este carro continuaria imbatível aí você pode me dizer mas João não é meio complicado confiar neste momento? não é muito cedo? pode ser mas eles apresentaram uma operação com 50 mil peças para você não ficar na mão e caso você fique na mão GWM ainda oferece carro reserva se o seu conserto demorar mais de dois dias e tem também revisões fixas 12 mil quilômetros e 24 mil quilômetros por 920 reais e 36 mil quilômetros e 48 mil quilômetros por 1.220 reais não tem assim muita surpresa né? surpreendeu mesmo 5 anos de garantia e 8 anos de garantia do conjunto de baterias sendo do tamanho quase de um Audi Q5 andando mais que os concorrentes e ainda que não beba menos não bebe tanto assim mesmo com esse probleminha de falta de potência quando a bateria elétrica que movimenta as rodas está com a carga muito baixa eu não tenho dúvida em afirmar Toyota, Volkswagen e Jeep façam os seus descontos que é a hora que começar a chegar carregamentos maiores de aval seus carros vão encalhar e com esta bomba nós ficamos por aqui seguindo as nossas redes sociais o meu Instagram é arroba janacleta o Instagram do canal é arroba roda tv em breve em breve não deixa eu ver quando vai esse vídeo pro ar esta semana voltaremos com o você na roda entrevistando as personalidades deste mundo automotivo gigante de meu Deus não perca o horário e o dia mudou antes era sete e meia toda terça-feira agora é às vinte é isso às vinte horas todas as segundas-feiras para você que quer saber de coisas mais profundas pessoais pessoais não ou fazer parcerias parcerias e parcerias como essa que eu faço com o TCHP e Insider Store não perca mais tempo mande a sua proposta para o programa roda arroba gmail.com que teremos uma equipe gigantesca para atendê-lo tá bom? agora eu vou dar mais uma voltinha no azulão vestir azul papapapá minha sorte então mudou papapapá cara agora eu entendi muita gente atrás desse carro tem como não tem como tem pra ninguém é grande demais é bom demais tchau é grande demais é bom demais é uma frase perigosíssima opa 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 ah e não se esqueça que amanhã eu estou aqui de novo para responder as suas perguntas que você fez lá pelo meu instagram arroba janacletos ah isso aqui não era pra mostrar tchau ah não tinha ligado a câmera que bonito que bonito isso eu não tinha ligado a porra da câmera depois de uma atuação magnífica uma antaretombante vamos lá de novo pulinho do mar e tudo 3, 2, 1 valendo 3, 2, 1 valendo 3, 2, 1 valendo essa imagem lateral é para que você saiba e guarde a sensação que mais de 2 mil pessoas tiveram ao olhar o H6 de falar ah eu quero sim porque por 209 em 990 na época ele já se mostrava uma opção pode passar irmão se perdeu liguei né liguei 3, 2, 1 valendo esta imagem lateral explica de novo 3, 2, 1 valendo 3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1